LAMOROSA Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão LAMOROSA Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão As piranha de BH Sabe ser puta de verdade As piranha do Marley É puta de verdade As piranha da serra É puta de verdade No pescoço tá escrito em foca E na bunda tá escrito bate É assim que ela pede de quatro na cama Gemendo na base No pescoço tá escrito em foca E na bunda tá escrito bate É assim que ela pede de quatro na cama Gemendo na base De bandido pra bandida, bala um uísque, sacanagem De bandido pra bandida, bala um uísque, sacanagem Ela quer o R Costa, que mete com vontade Ela quer o DJ, que mete com vontade Quer o exame quando ocorre, que mete com vontade No pescoço tá escrito em forca, e na bunda tá escrito parte É assim que ela pede de quatro na cama, gemendo na base Essa mina é brava, por isso tem essa barra Ela vai pro baile de favela, pra poder porvar pros cara Aqui na cama ela representa, mostra que é de verdade Por isso que ela não dá pra qualquer um da comunidade Ela pega na pique, nunca para, bate caixota na minha cara Toma de bruxo, toda molhada, de desejo na minha vara Pega na pique, nunca para, bate caixota na minha cara Toma de bruxo, toda molhada, de desejo na minha vara Quer gostinho de porra na boca, pé de vara porque me excita Meia hora de picar lá dentro, sem perder o tesão nessa mina Ela gosta que eu jogo na cara, quando eu gosto falar que delícia Ela diz que meu leite hidrata, deixa o peito e a pele macia Então toma jatada de leite na minha safada que tu me conquista Toma jatada de lente na cara, ô mulher safada que tu me conquiste Anota aí, ô filho da puta DJ Menor, ML Menor Louco de xereca Louco de xereca Louco de xereca